E aí gente, beleza? No vídeo de hoje eu falo cupons de desconto O Boticário, cupons de aproveitarem muito aqui no site do Boticário. Estamos falando passo a passo para utilizar cupons de desconto, exemplificando um cupom. Mas o link e os cupons para outros, pelos outros tipos de cupons, vão estar na descrição do vídeo para vocês poderem aproveitar muito. Então todos os cupons na descrição do vídeo e além de cupons de desconto vão ter as ofertas do site do Boticário. E aqui no Boticário, além dos cupons de desconto, eles investem muito em promoções para vocês poderem economizar. Tem muitos descontos, tem que você ganhar brindes e economizar até 50, 70% em produtos. Pagando metade do preço, só clica nos links da descrição do vídeo. Então vão ter links para várias ofertas aqui do site. A análise do cupom de desconto também adianta algumas ofertas no vídeo para vocês economizarem cada vez mais. Acompanhe então o cupom de desconto e as promoções vão estar na descrição do vídeo. Nesse vídeo aqui eu falo de algumas promoções e mostro o passo a passo para fazer compras no site do Boticário utilizando o cupom de desconto e economizando cada vez mais. Eu queria já começar falando das promoções do folder inicial e aqui Dia do Amor com produtos a partir de 20 reais e produtos que podem ser parcelados até 10 vezes sem juros. Tem também Nativa Spa, então lançamento do Nativa Spa, produtos Lily com 20% de desconto e você pode estar transformando em presente. Então você escolhe o que você quer comprar e lá na hora de finalizar a sua compra você transforma ele em presente. Você pode estar embalando e mandando para quem você quiser. Tem também Descontos do Amor, são produtos com até 50% de desconto. Você pode estar filtrando aqui por categoria que você queira ver o desconto. Aqui são os produtos com 50% de desconto, tem vários produtos, novidades com desconto e várias promoções aqui nessa aba de promoção do site do Boticário. Tem também a caixa de presentes da Boticário. Eu vou falar isso daqui a pouco para vocês como que funciona. Tem produtos a partir de 69,90, várias fragrâncias 69,90. Tem também itens com 50% de desconto da categoria de Egeo, Arbo, Florata, para vocês poderem aproveitar e com o cupom de desconto que vai estar na descrição do vídeo. Ou você também pode retirar na loja com 10% de desconto. Então você faz compras acima de R$120 e quando você for retirar na loja você paga com 10% de desconto. Então são só vantagens de comprar aqui no site do Boticário. Você vai utilizar o cupom de desconto, aproveitar as promoções, conseguir brindes e também conseguir 10% de desconto buscando na loja. Já quero falar de um monte de sua lista de desejos, que é o seguinte, você monta a sua lista e aí você pode mandar para alguém e a pessoa pode te presentear com os produtos que estão na sua lista. Então é bem fácil para estar fazendo isso. Você pode estar compartilhando a sua lista e enviando para outras pessoas. E se você quer saber o passo a passo para fazer isso, o link é na descrição do vídeo. Um todo o passo a passo aqui detalhado para poder criar a sua lista de presentes e enviar para as pessoas poderem te dar aquilo que você quer no site do Boticário. Também queria falar que está rolando promoção de leve 3 e pague 2. Então vários combos que você paga apenas por 2 produtos e leva 3. E se você quer ter acesso a todas essas promoções e outras promoções aqui do site do Boticário, link para várias promoções e cupom de desconto na descrição do vídeo. Tem ofertas, promoções, cupom de desconto, para você poder seguir com o passo a passo e economizar cada vez mais. E lembre-se que algumas ofertas elas correm por tempo limitado. Então para você não perder nada, entre no grupo do Telegram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Lá a gente fala cupom de desconto, promoção, formas de ganhar dinheiro, formas de economizar dinheiro. Então se você quer aproveitar muito todas as promoções que rolam na internet, tanto em sites como também em aplicativos de delivery, como a iFood, Uber Eats, Rappi, entre no grupo do Telegram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Não deixe de aproveitar as várias promoções que chegam primeiro no grupo do Telegram para você economizar muito em diversas lojas. Caso você nos Telegram não tenha problema, entre no grupo do WhatsApp, que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá ver os cupons de desconto. Vou exemplificar um, mas os outros vão estar aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá. Para usar o cupom, vocês precisam vir nessa página que eu estou. Para vir nessa página, precisa ir no link que está aqui na descrição do vídeo e entrar nessa página para ativar o cupom. Se vocês forem por outra página, o cupom não vai funcionar. Então entrem pelo link que está na descrição do vídeo. Entrou lá, vocês vão vir aqui nessa página, que vai ter uma variedade imensa de produtos. Então tem aqui o Coffee da Boticário, que é um dos perfumes mais famosos para vocês poderem aproveitar. Tem perfume, desodorante, hidratante, creme, tudo para vocês utilizarem das promoções. Então vamos lá. Eu vou escolher o Florata da O Boticário para aproveitar. Então eu escolhi o Florata para poder aproveitar a promoção. Aqui na página do produto vai ter o nome dele, as categorias, a marca, para você descobrir mais sobre como usar e as avaliações. Depois que você decidiu que é esse o produto que você quer, clique aqui em compre e vai vir aqui para a página de finalizar a compra. A minha compra deu R$109,90. Então aqui está aparecendo que se eu acrescentar mais R$20,00, ou seja, comprar um produto no valor de R$20,00, ou com um valor superior a R$20,00, eu consigo frete grátis. Eu não vou fazer isso agora, mas fica aí a dica para vocês poderem aproveitar e conseguir frete grátis aqui no site da O Boticário. Então aqui eu vou colocar um CEP só para simular para vocês como que funciona, e ele me dá três opções de frete. O Expresso, que é dois dias úteis, fica R$7,76. O normal, que é até seis dias úteis, é aproximadamente R$7,00. E o frete grátis, caso eu queira retirar na loja. Então caso você queira o frete grátis, independente do valor final da sua compra, você coloca para retirar na loja e vê quais lojas estão disponíveis para você usar essa promoção. Certo? Então após você ver quais são suas opções de frete, você vem aqui ao lado para colocar o cupom de desconto aqui da O Boticário. O cupom de desconto que a gente vai usar é Bem-vindo 20. Bem-vindo 20. Então depois de colocar o cupom, opa, está errado aqui, Bem-vindo 20. Bem-vindo 20. Clica em Aplicar. Ele já aplica o desconto, então meu produto, que ele era R$109,90, ele está saindo por R$87,92. Eu tive um desconto de R$21,98, quase R$22,00 de desconto no meu produto. Após vocês fazerem a sua compra, clicar aqui em Finalizar. Então antes de dar o meu aviso final, eu queria pedir para vocês darem o like, se inscreverem, ativar o sininho para receber as notificações e ficarem por dentro de todas as promoções que a gente traz aqui no canal, certo? Peço também para vocês deixarem um comentário, pode ser tanto uma dúvida, uma sugestão ou até agradecer o cupom, tá? Que a gente vai tentar responder o máximo possível. Então se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário que a gente vai responder para vocês. Então vamos lá para a dica final. Aqui no site da O Boticário, eles prorrogaram a Semana do Consumidor. Então o site está com até 50% de desconto. Então você clica aqui, né, nesse folder de Semana do Consumidor prorrogada e ele vai te trazer para essa página aqui, certo? Então você pode ver que vão ter vários produtos na promoção. Então vocês podem ver que vão ter vários produtos na promoção, como por exemplo esse hidratante de R$42,90 vai estar saindo por R$24,90, certo? E aí tem a máscara de cílios por R$42,90 por R$27,80, as melhores maquiagens, os melhores perfumes da O Boticário, tudo com até 50% de desconto. Então vai, usa o cupom e aproveita e venha aqui também não perder essas promoções. Como podem ver, 15% de desconto, 31% de desconto em diversos produtos, inclusive na linha de produtos veganos da O Boticário. Então não percam, aproveitem essa dica, aproveitem os cupons, tá? E não deixem de economizar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!